Me lembro de um tempo quando a gente andava assim De mãos dadas, coladinho, você pertinho de mim Depois de um tempo que a gente se perdeu Eu só quero preencher seu coração De amor de mim, de amor de mim, de amor de mim Amor com poesia, amor com poesia, amor com poesia Entre eu e você, entre eu e você Entre eu e você Depois de um tempo que a gente se perdeu Amor verdadeiro Entre você e eu, você e eu, você e eu Amor com poesia, amor com poesia Amor com poesia Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você É que o amor se compõe de verdade Amor se compõe de felicidade Amor se compõe de amor e alegria Entre eu e você Entre eu e você Te amar assim, te amar assim Amor sincero e verdadeiro Entre você e eu E no coração do mundo inteiro É tudo que a gente precisa Pra ser feliz Pra ser feliz Amor com poesia Amor com poesia Amor com poesia Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você O amor é sol, é ar, é terra, é mar É semente pra semear E cultivar E cultivar Na terra, no céu e no mar Com alegria Com alegria Depois de um tempo que a gente se perdeu Eu só quero preencher seu coração Não De amor de mim Amor de mim Amor com poesia Amor com poesia Amor com poesia Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Já nem me lembro mais Do tempo que a gente andava só Do tempo que a gente se perdeu Agora que encontrei amor verdadeiro Entre você e eu Você e eu, você e eu, você e eu Depois me diz por que Foi preciso me perder Pra encontrar você Porque foi preciso me perder Pra encontrar você Amor com poesia Amor com poesia Amor com poesia Entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Amor com pente Amor com poesia Amor com poesia Foi de um tempo quando a gente andava assim De mãos dadas, coladinho, você pertinho de mim Foi de um tempo que a gente se perdeu Eu só quero preencher seu coração De amor de mim, de amor de mim, de amor de mim Amor com poesia, amor com poesia Amor com poesia entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você Depois de um tempo que a gente se perdeu Amor verdadeiro entre você e eu Você e eu, você e eu Amor com poesia, amor com poesia Amor com poesia entre eu e você Entre eu e você Entre eu e você É que o amor se compõe de verdade Amor se compõe de felicidade Amor se compõe de amor e alegria Entre eu e você Entre eu e você Te amar assim, te amar assim Amor sincero e verdadeiro entre você e eu E no coração do mundo inteiro É tudo o que a gente precisa pra ser